Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o Campeonato Carioca 2024. Mas será que ainda é carioca? Afinal de contas tem sido jogado em diversas cidades do país, mas os clubes também estão faturando, sejam eles chamados clubes grandes, como também os clubes pequenos. Para a gente debater este tema, temos o jornalista Heraldo Leite, da Super Rádio Tupi e presidente da Acerge, Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Heraldo, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Arena. Olá Rui, minha saudação a todos os telespectadores, aqueles que nos ouvem em casa, no trabalho, onde quer que seja, pela internet. Uma saudação, um grande abraço a todos. Vamos falar sobre o tema proposto aí por você. Heraldo, o campeonato, você tem certeza que o campeonato é carioca mesmo? Eu estou te perguntando isso, porque jogos em Manaus, Cariacica, grande vitória, Uberlândia, Triângulo Mineiro, onde tem muito gado, tem o Estádio Parque Sabiá, que a seleção brasileira jogou muito lá na década de 80, João Pessoa, Aracaju, capital aí de Sergipe, enfim. Os jogos têm sido por lá. Aqui no Rio de Janeiro, temos algumas partidas que têm sido realizadas, mas a gente pode chamar de campeonato carioca ou de campeonato interestadual? Olha, Rui, o campeonato carioca é o termo glamuroso, né? A gente cansou de chamar o campeonato carioca como o mais charmoso do Brasil, o campeonato estadual mais charmoso do Brasil, porque ele tinha aquele glamour de jogarem os times da capital contra os times do subúrbio, depois do interior. O campeonato foi grande quando as cidades do interior promoviam suas equipes, os campos promoviam o americano e o goitacais, o friburgo promoviam o friburguense, a cabofriense era apoiada pela cidade de Cabo Frio e por aí afora. Tivemos até o Serrano de Petrópolis também. Infelizmente, esse tempo acabou. As prefeituras passaram a ter outras prioridades, o futebol foi ficando em segundo plano, esqueci até de falar de Macaé. Macaé chegou a remodelar e construir um estádio bacana, bonito, o Flamengo saiu do Rio para jogar lá, para fazer jogos importantes para o estado, para a região. Até Itaperuna já teve time na primeira divisão do Rio. Enfim, era o tempo glamouroso do campeonato carioca, que na verdade deveria se chamar de campeonato fluminense. E quem nasce no estado do Rio é fluminense. É verdade. Pode torcer para todos os outros times, para o Flamengo, para o Vasco, para o Botafogo, mas ele é de nascimento fluminense. Esse é o gentílico de quem nasce no estado do Rio de Janeiro, desde a fusão do estado do Rio com a Barabalha. Mas o glamouroso é o campeonato carioca, aquela coisa do... Carioca é só o que é da cidade do Rio de Janeiro. E já que se perdeu essa noção do campeonato carioca, aí o campeonato virou o campeonato disputado em outros estados. E por quê? A gente apoia... Eu também não gosto. Também acho que o campeonato carioca tem que ser disputado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Hoje não temos mais o estádio do americano, o estádio do Macaé está deteriorado, o de Cabo Frio ficou obsoleto, o de Friburgo a mesma coisa, o de Petrópolis, lá o Serrano, os estádios perderam aquele cuidado que os clubes tinham com eles. Então ficou mesmo o campeonato carioca, disputado Maracanã, São Januário, estádio Newton Santos. E alguns jogos dos pequenos, entre eles, no estádio do Madureira, Conselheiro Galvão, no estádio... Quando a América estava jogando, houve jogo lá em Mesquita, e aí a gente já está saindo do perímetro da cidade e entrando no Grande Rio. Esse ano temos o Nova Iguaçu, muito bem, fazendo uma campanha muito boa, e Saquarema, que hoje tem três times, veja você, o Aldax, que não é um time de cidade, é um time de empresários, ele muda de lugar de acordo com a necessidade do empresário que toca. Ano passado era de Angra dos Reis, e esse ano está em Saquarema. Então, Saquarema tem o Boa Vista, em Bacaxá, tem o Sampaio Corrêa, que se classificou da segunda divisão, e o Aldax, que adugou lá, com Saquarema, para ficar lá. Tem três times de Saquarema jogando o Campeonato Carioca. E aí, o que acontece? Você vai condenar os times de quererem ganhar dinheiro? Não. Mas você pode ganhar dinheiro aqui também. Você pode fazer bons espetáculos jogando aqui no Rio de Janeiro. O campo da Portuguesa, da Ilha do Governador, é mal aproveitado. Ele podia ser o campo desses jogos dos grandes contra os pequenos. Podia, como já houve, uma ampliação da arena, com o apoio da Prefeitura, talvez do Governo do Estado, tudo é uma questão dos clubes, dos dirigentes, se mobilizarem, se movimentarem no sentido de dar ao campeonato a importância que ele tem para o torcedor. E para nós, eu sou fã do Campeonato Estadual, não acho que tem que acabar. Pelo contrário, ele tem que ser sempre muito bem cuidado, melhor cuidado. E os jogos podem ser realizados assim. Você melhorar o campo da Portuguesa, melhorar o estádio Ítalo Delcima, por exemplo, que sempre foi uma região um pouco esquecida, né? do Rio de Janeiro, e aos poucos, a Prefeitura tenta revitalizar. Então, é possível você pensar em soluções que não precisem levar o campeonato para Belém. E, antes que argumentem ao contrário, ah, mas em Belém tem muito torcedor do Flamengo. Tem. Como aqui, no Rio de Janeiro, tem muito torcedor paraense que vem para cá para ganhar a vida. Tem muito pernambucano, tem muito paraibano. O Flamengo jogou em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem muito, muita gente nascida em Natal no Rio Grande do Norte, aqui. Então, não é por isso que você vai levar o jogo, porque tem muito torcedor do Flamengo em Manaus, porque tem muito torcedor do Vasco na Paraíba. Eu não gosto disso. Para mim, é uma coisa baseada simplesmente na questão financeira, na questão do olho gordo de ganhar dinheiro, com bilheteria, e a gente sabe que há muito tempo o futebol deixou de ser, de ter como principal financiador a bilheteria. Isso já é uma coisa infelizmente consagrada no nosso futebol, no Brasil inteiro. É, mas você sabe, Heraldo, eu não vejo isso assim em São Paulo. Recentemente, o Palmeiras jogou em Barueri. Barueri ali do lado de São Paulo, da capital. Mas jogou por quê? Porque o gramado do Allianz Parque, que é o estádio hoje do Palmeiras, antigo Palestra Itália, ele estava ruim. E aí foi jogar em Barueri. Eu não vejo os grandes clubes de São Paulo saírem da capital e jogarem no interior, a não ser quando o mandante tem o seu mando de campo, mas, por exemplo, ou o mandante sendo um clube do interior, trocando, invertendo, como as coisas têm acontecido aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que isso, Heraldo, é, eu não vou dizer decadência, porque decadência é uma palavra muito forte, mas é uma má administração que tem acontecido ao longo de décadas no futebol do Estado do Rio de Janeiro. Porque isso só acontece com autorização da federação. A nível do brasileiro é a CBF que autoriza. Então, esses pontos que você relacionou, por exemplo, o estádio da Portuguesa, eu fiz vários jogos ali, como você também fez, quando foi ampliado pelo próprio Flamengo, tinha um patrocínio, né, lá, grande, hoje se chama Mayme Riot, que hoje em dia tem esses nomes em inglês que eles adoram colocar no futebol, Mayme Riot. Então, uma empresa de petróleo patrocinou aquilo lá, beleza, tá tudo bem, mas por que não aproveitar o estádio da Portuguesa aqui na capital e outros estádios que temos também como opção? Aí o sujeito sai daqui, onde a torcida é daqui, do Vasco, do Flamengo, Fluminense e Botafogo, eu sei que, e você sabe também, que os nossos clubes têm torcida no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Isso é indiscutível. Mas aquele torcedor aqui do Rio de Janeiro, ele acaba tendo que ver o seu time pela televisão, não vê o seu ídolo no Maracanã, não vê o seu ídolo em São Januário, no Engenhão ou até mesmo no interior aqui do estado do Rio de Janeiro e aí fica fazendo o quê? Fica vendo pela televisão e, claro, ouvindo pelo rádio, isso é óbvio. Mas se nós tivéssemos uma administração, uma organização aqui do Rio de Janeiro com o apoio dos próprios clubes, eu tenho certeza que isso não aconteceria. Qual é a tua opinião em relação a isso, Heraldo? Eu acho, Rui, que o produto é maltratado apenas, é maltrabalhado e em cima da hora. Eles vão pensar no... O Campeonato Carioca está caminhando para a fase final agora. Já estamos perto da semifinal do quadrangular que vai decidir o campeonato. Exato. A gente está pensando nas finais do Campeonato Carioca. A gente já devia estar com isso aí pronto, resolvido, já sabe o que vai acontecer e já pensando no de 2025. Com certeza. Pensa com antecedência. Você não faz um planejamento gigante com dois meses de antecedência apenas para o evento começar. Se a gente começar a pensar hoje, a gente que eu digo, são os dirigentes do futebol do Rio de Janeiro. Os clubes, os clubes, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o seu lado. Se eles pensassem no produto de uma maneira comum, isso aqui é melhor para todo mundo, isso aqui vai ser melhor para todo mundo, isso vai ser pior para todo mundo, isso vai ser melhor para uns e pior para outros. Se pensassem em conjunto, a coisa sairia melhor. Eu acho que já deviam estar pensando no campeonato do ano que vem. Vamos montar, chama a Prefeitura, chama o Governo do Estado, vamos montar na Ilha do Governador uma arena que seja a Arena da Federação, por exemplo, durante o campeonato. O campeonato dura dois meses e meio, é um prazo curto. Se você consegue montar essa mega estrutura de carnaval que a gente monta, quanto tempo levam as escolas de samba para montar o seu desfile? Levam seis meses, sete meses. Tem escola que não para, que acabou o carnaval, dá 30 dias de férias e começa a trabalhar, desmonta, fantasia, desmonta, carro alegórico e já começa a pensar no próximo carnaval. Claro, lá na frente. Levam-se trabalhando num evento que dura dois dias. Isso mesmo. Para uma escola dura uma hora. Você fica um ano planejando para uma hora. Agora, a gente tem um campeonato na mão, um produto desse, campeonato carioca, que você pode colocar toda a sua capacidade criativa em cima dele para transformar num grande produto, e você vai pensar nele em dezembro. O campeonato começa em janeiro. Não dá. Começa a pensar agora em montar uma arena da federação, arena do Rio de Janeiro, que nome tenha, que esteja na Barra, onde tem aquele espaço lá da arena olímpica, do espaço olímpico, onde foram disputadas as olimpíadas. Agora o prefeito desmontou duas arenas, montou escolas. Transforma aquele espaço ali num espaço de futebol. Faz um ali na Barra e outro lá na ilha do governador. você faz duas arenas para fazer todos os jogos e vende isso com antecedência. Vende para empresas, vende para... O futebol, o campeonato carioca, é durante o período de férias. Você pode aproveitar todo esse glamour do Rio de Janeiro, essa riqueza que o Rio de Janeiro pode oferecer para turistas para vender os jogos de futebol, mas pensado com antecedência e não em cima da hora. você monta arenas com bom gramado, com boa estrutura de arquibancada, com capacidade para 30 mil pessoas, não precisa mais do que isso. Agora mesmo, o Flamengo foi jogar fora aí, pelo Brasil afora, para 30 mil pessoas, 25 mil pessoas. É o que dá para o campeonato carioca, é um produto gigantesco, maravilhoso, mas que não é bem tratado. É verdade. Daqui a pouquinho, Heraldo, a gente vai voltar na segunda parte do Arena Esportiva, ainda sobre este tema e eu acho que isso tudo é um somatório da organização, do querer, porque tem coisas que eu estou começando a ver agora e você também da mesma forma. Eu não me lembro. Talvez você se lembre e a gente pode até, a gente vai falar sobre isso. O assistente técnico, no caso do Vasco, o Emiliano Dias, que é o filho do Ramon Dias, é ele quem passa a dar entrevista depois do fim dos jogos. Talvez isso seja um dos retratos do que a gente está vivendo no futebol aqui do Rio de Janeiro. Já, já, a gente trata desse tema também no Arena Esportiva. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro.